Foda você ter o Brau como o primeiro teto, é intransponível, tá ligado? Tipo, a gente fazer um rap, eu não venho de uma geração logo abaixo do Racionais, mas a gente vem ouvindo e cresceu aprendendo, tá ligado? Você ter a tua personalidade, quando tem um jogo já muito definido, tá ligado? Você tinha facção, você tinha... Os caras nunca ditaram nenhuma regra aberta, mas acabava inibindo a gente um pouco de ser agente. Pode crer. Tá ligado? E os caras nunca exigiram isso da gente, tá ligado? O que o Kleber gosta de mim é pelo jeito que eu sou, tá ligado? Enfim, só que é o do nosso amadurecimento também. A gente era moleque, inseguro pra caramba, e não existia um mercado. E a gente tinha muito ódio. A gente ainda tem, só que a gente canaliza melhor hoje, tá ligado? A gente tinha certas perguntas sem resposta e tudo que fosse diferente não era abraçado. Então, você trocar a ideia com os caras, que é o ídolo dos caras, mas não tinha respeito dos caras que estão ouvindo ele. E isso é foda. E você fazer um som teu e uma rapazela que não está querendo te ouvir te aceitar, mano, é o de flerta à depressão e às dúvidas, tá ligado? Então, assim, quando a gente percebeu, mais velho, eu digo já umas duas gerações depois daqueles dois mil, assim, que agora, principalmente, que você pode ser muito mais você e os caras te admiram por você ser você, não existe uma cartilha, tá ligado? Porque acho que também pra geral era muito novo, mano. O Racionais, assim, o que sempre fez pra onde tá ali tocando o Diário de Detento na rádio, tá ligado? Na íntegra, pra nós era uma vitória fodida, tá ligado? Na FM, qualquer horário, tudo, 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 tá ligado? Caralho, mentira, tá ligado? Só que depois teve esse ato, teve esse como transitar, tá ligado? Como a gente pode ser a gente sem se perder, se avançar mais, tá ligado? Então, foi aprendizado, acho que, de geral. E a gente, nesse bolo, não soube ter uma resposta pra uma pergunta, tá ligado? Que era a nossa mesmo. Tipo, posso ser eu? Tava todo mundo se descobrindo ali, querendo ou não, né? Pô, eu te conheci pelo Brau, tá ligado? O Brau viu ser uma sonoridade, um bagulho teu, mano. Que ele não ia fazer, tá ligado? E essa proximidade com o novo que mantém os caras à frente. Confirmou. E aí, tipo, a gente agora, eu queria... Mas é foda, porque não dá pra você antecipar processo. Mas eu queria, se hoje, a gente tivesse essa mentalidade, dessa arrogância de ser que a gente quisesse ser, a gente perdeu muito talento bom nessas 15 anos, 10 anos, de uma rapaziada que não pôde se dar ao luxo de continuar cantando, tá ligado? De ter que trampar, e filho, prestação, o mundo em cima, tá ligado? Então, porra, eu consegui me virar. Quando foi difícil, dei meu jeito, paguei minhas contas. Quando ficou melhor, tentei não gastar tanto. E é isso, mano. Mas era difícil. Ainda é, tá ligado? Você fazer rap e você ser... Não é não se comparar com ninguém, mas você tentar não ser comparado, tá ligado? Você seguir. Porque a competição, ela é externa. Às vezes, muito mais nossa. E aí, voltando a esses dois mil, tá ligado? A gente não sabia como competir contra quem, se a gente falava com os outros, tá ligado? Hoje em dia, a gente tem vários podcasts. Antigamente, a gente não conversava. A gente não sabia o que o Brau pensava mesmo. O KLJ, o Eduardo, alguém, se você não conhecesse os caras, tá ligado? Então, não é mais a gente no Rio, tá ligado? Pô, o Marcelo é meu irmão, eu cresci também ouvindo muito ele. Ele caminhou ali no solo dele nesses dois mil. Trouxe aquela cena carioca, tá ligado? Pro bagulho. E aí, pra gente ser mais próximo dele, teve uns entendimentos que ele podia responder pra gente. Só que aqui era o berço. Tá ligado? Então, ficou. É foda, mano, você chegar aqui e... É muita pressão, mano. É muita gente te olhando. E até você ter essa convicção, porque a gente é poucos canais de divulgação, de movimentação musical. Então, porra, se os caras lançarem seis músicas, seis clipe, num programa de meia hora, você nunca vai passar no MTV, ladrão. Tá ligado? Então, eram poucos recursos, era uma cena muito boa, tá ligado? Foi o que pavimentou, menina pavimenta, a gente vê o show dos caras até hoje, tá ligado? Só que a gente, eu, aquilo é presidente, tá ligado? Eu era MC nessa época. Então, eu sinto, posso ter falhado também de não ter reagido antes da melhor forma, mas a gente tinha um teto baixo. Por comparação, mano, pô, com os melhores do bagulho, tá ligado, mano? É foda. E a gente no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, não desenvolveu a competição de MC desde o início. Antes do Big morrer, tinha a 30 querendo ser melhor que o Big lá, mano. E essa competição também de ouvir música, tipo assim, a gente tinha aquela, ah, vou esperar sair o próximo álbum. Então, o cara ficava refém de três, quatro anos de ter que lançar um álbum. O cara podia ter lançado uns três EP, quatro, muito, muito, depois um álbum, até essa fome que passou pra gente consumir toda hora. e acho que, tipo, porra, tu falou um bagulho muito foda, que a gente tinha esse medo do julgamento, assim, do tipo, se eu dropar uma música e não for boa, mano, aí ele ia, tá ligado? Você, você falou, você levava dois anos e isso aí arrastava teu próprio processo, tá ligado? De crescimento. se você tivesse lançado três EP no meio e ter um disco foda vindo da rapaziada, vindo teu nome, caralho, Big, caralho, vem a nova do Big, pô, tô ouvindo a nova do Akira, você tá fomentando. É, e é o que eu penso hoje pra minha carreira, tá ligado? Hoje que muito faz, né? É, eu queria ter tido essa visão há mais tempo, mas aí que eu falei, vai parte do amadurecimento também, de você também se garantir produzindo muita música. Tchau.